Opa! Bem-vindo ao canal Sozodo. Bom dia, pessoal. Pessoal, vou trazer duas dicas para vocês hoje. Como tirar cola, né? De embalagem. Vou usar esse embalagem aqui de refrigerante. A primeira delas é, a ver se usa acetona, usa querosene, sei lá, usa outros tipos de coisa para poder remover. Pessoal, vocês usam desengripante, qualquer desengripante que vocês tiverem. Beleza? Para ver que vocês pegam aqui, ó. E aqui tá. Tá grudento, ó. Então, vocês usam desengripante, ó. Qualquer desengripante que vocês tiverem. Beleza? Para tirar... Para remover, ó. Essa cola que eu fiz aqui, ó. Dá uma picadinha aqui. Eu tô usando essa marca aqui mais em conta aqui, ó. Mas tem aquela mais famosa lá, que é melhor ainda. Só que é muito caro aquele lá. Beleza? O que eu vou fazer? Não se não for caso, eu vou se jala com esponjinha. Mas desengripante resolve. Ó, não tá grudando mais. Agora só questão de dar uma geral lá com a esponjinha. Mas o conteúdo mesmo é como tirar aquela cola que fica grudando a mão aqui, ó. Já não tá mais. Beleza? A segunda opção é a segunda opção é a seguinte. Primeiro, vocês compram aquele borrifador que fica ficando caro, já. Vocês compram só o refil. E o refil. Vocês colocam nessa garrafinha. Introduz ele aqui. Sai muito mais em conta esse borrifador aqui, ó. Agora vamos introduzir aqui. Se vocês põem o produto de limpeza, o que vocês quiserem aqui, ó. Me rosqueou. E tá aí, ó. Aqui é a posição deles. Fechado, aberto, leque. Beleza? Então é a dica do Sousado hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar, dá um joinha. E Sousado vai ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, pessoal. Até mais. Fui.